Foi um fim de semana quente pela temperatura, areia e disputa pelo título de vencedor da etapa roxa, segunda no circuito goiano de Vite Tênis. João Pedro é atleta e professor de Vite Tênis, disputou o torneio de duplas, mesmo tendo domínio no esporte. Ah, é sempre desafiador. Do mesmo jeito que a gente dá treino para a galera disputar, a gente também vem nos campeonatos disputar, assistir os alunos e tudo mais. A gente está aí frequentando hoje, jogando categoria A aí no circuito. Os números reforçam bem o amor do goianiense por esse esporte, com cada vez mais adeptos. Até esse sucesso, 600 atletas e ficaram mais ou menos uns 200, 250 ainda na lista de espera. O esporte está crescendo, a demanda está aumentando, porque a vibe é essa aí, é um esporte de muita família, né? O pessoal vem aqui jogar, fica em família, fica em casa, então tem essa vibe mais contraída do Vite Tênis. Quem não conseguiu vaga para jogar, pode assistir na estrutura montada pela Tucã, em frente às quadras. Mas teve transmissão ao vivo pelo YouTube também. Já já dentro de estantes, a masculino A, aqui direto da quadra da Record Goiás. Sempre é um sucesso de público, principalmente quem nos assiste, principalmente quem está aqui. A gente fica muito grato de poder estar no circuito e fazer essa transmissão. A gente também chegou a bater um número muito forte, quase 8 mil visualizações no nosso canal. No domingo, último dia da segunda etapa do Circuito das Cores, logo cedo duplas masculinas e femininas alinhadas nas quadras de areia. Em busca de uma classificação, Enzo e Pedro deram um show de habilidade técnica. A gente começou a fazer um jogo mais lobe e alto, só que depois a gente começou a fazer um jogo curto. Foi o que levou a gente a vitória, 6x3. O jogo de Biste Tênis está sendo muito bom. Eu vim do tênis, né? Joguei 11 anos de tênis, comecei o Biste Tênis agora, tem uns 7 meses. Os meninos enfrentaram Pedro e Éder. É um torneio bem disputado, então o Caban é bem prazeroso vir participar desse torneio. A gente precisa manter a concentração o tempo todo. É um campeonato muito difícil de disputar. Ainda mais enfrentar uns garotos desses novos, com energia lá em cima. Mas a honra é tremenda e estou muito feliz de estar aqui presente. 600 atletas em 20 categorias diferentes. 14 quadras. 4 a mais que a primeira etapa. Muito trabalho pra organização, recompensado com sucesso. A gente começa a pensar um ano antes como vai ser as etapas, a gente organiza, pensa em toda a estrutura pra dividir em relação ao ano, ao número de atletas. A gente vai se adaptando às adversidades. E ao contrário do que muita gente acha, o Biste Tênis não é um esporte que será passageiro. Eu jogo o Biste desde 2018, antes da modinha. Eu acho que o Biste Tênis é um esporte muito agregador. E é um esporte que todo mundo consegue jogar. Numa primeira aula, você é iniciante, você consegue bater uma bolinha. Então eu acho que ele veio pra ficar. Tem tudo a ver com o clima do Brasil. E acho que é um esporte, como é fácil, eu acho que não é só modinha, não. E vem se destacando na categoria sub. Nós temos o número 1 do Brasil hoje, de crianças até 12 anos, que tá no Rio de Janeiro jogando campeonato. E temos o número 1 do Brasil até 14 anos, que também tá no Rio de Janeiro jogando campeonato. A gente tem em nível nacional dois atletas de ponta, com chances de serem convocados pra seleção brasileira. Em outra quadra, as duplas Lisandra e Lorena e Monique e Ana Paula, determinadas, buscavam o lugar dos premiados. A gente perdeu o primeiro jogo e agora entramos em quadra. Foi 7-5, um jogo muito equivalente entre todas as meninas. O sol tava muito no nosso rosto quando a gente fica do outro lado da quadra. Mas deu tudo certo, graças a Deus a gente conseguiu sair na frente e ganhamos essa partida. É muito eletrizante, mas assim, ao mesmo tempo é muito desafiador, né? Ali quando você tá perdendo, você quer buscar, você quer dar seu melhor. No domingo à tarde, duplas semiprofissionais e profissionais, além de muita torcida. Vamos, filho, vamos, vai! Esse game é, vai! Tô sofrendo, acabei de jogar lá uma eliminatória, vim torcer agora pro meu filho que joga pronto, tô aqui sofrendo, mas tá muito bom. A próxima etapa, a terceira, será na primeira semana do mês de agosto. E claro que a Record Goiás continua como parceira. As inscrições serão liberadas no mês de junho. Então, pra não perder a oportunidade, é preciso ficar atento às redes sociais do Circuito Goiano de Beat Tênis. E aí, quem sabe, você pode fazer essa festa na final, como a Isadora e a Daniela, vencedoras da categoria Feminino Day. E olha elas lá no pódio, primeiro lugar. A entrega das premiações por categorias aconteceu até a noite de domingo. Independente de estarem entre os primeiros colocados, todos que participaram já estão de olho na terceira etapa. Saímos muito feio no começo, dessa vez chegamos na final. Jogamos muito bem e tá ótimo, foi ótimo esse torneio pra nós. A gente participou do primeiro, a mesma dupla, a gente ficou em segundo lugar, na masculina. E essa aqui, graças a Deus, a gente conseguiu consagrar aí o pódio. Muito bom, muito bem organizado o torneio. E aí, graças a Deus.